A informação tá on, ela com as suas madeixas, trançadinhas, diferentinha, arrasou viu, arrasou, ficou muito bonito, muito bem, muito bem. E aí o que você conta pra gente hoje, pra começar a semana? Ai olha como eu gosto, como eu gosto desses momentos de comemoração gente, que as pessoas se soltam. Todo mundo vai numa festa, quer comer um pedaço de bolo, sabe? Quer às vezes até levar pra casa um pratinho, outro pratinho plástico em cima tampando, isso é um clássico brasileiro, né? Com certeza. Só que gente, rolou um tumulto por torta e bolo gratuita no aniversário da cidade de Icapuí, no Ceará. Quando tem esses bolos de quilômetro na verdade, né? Exatamente, lá no casa, em São Paulo, né, tem sempre o aniversário da cidade de São Paulo, tem aquele bolo gigante, virando quarteirão. Dessa vez o pessoal do Ceará acabou fazendo vários bolos pequenos. Certo. E aí soltou pra galera se servir, gente. É um puxando a torta e derrubando no chão e vira a torta em cima da cabeça dos outros. E empurra, empurra na grade. Foi uma emoção 100%. Luta no bolo, gente. Foi, foi uma luta livre, banhada chantilly e fécula de batata. Que isso, hein? Que isso, gente. Grandes momentos aí, uma comemoração de 38 anos da emancipação política, né, da cidade de Icapuí, no litoral cearense. E viralizou, não tem o que falar. Temos imagens, então? Temos imagens rodando aqui no Wi-Fi? Temos imagens, vocês vão acompanhar aqui no Wi-Fi o que aconteceu. E o mais legal é que enquanto a gente assiste a gravação, o pessoal ainda colocou o hino da cidade por cima. O que torna o momento muito mais legal de se assistir. Não tem nem o que falar. Que isso, hein? Então, pessoal, corre lá no nosso site, confere no YouTube e aí vocês vão ver o que é o caos por causa de uma torta. Mas se for uma torta... Eu não julgo. É, se for uma torta de frango, eu vou entrar no soco também. Não, eu gosto de doce, eu gosto de salgado, mas eu gosto de doce também. Então, por um pedaço de bolo, eu brigaria, sim. Você brigaria? Brigaria. Então a gente vai entrar no soco, porque... Tem muito mais em clubfm.com.br